Salve rapaziada do Laude Free Fire, eu sou o Jordan e hoje estou aqui com meu parceiro Lzinho E aí rapaziada Para mais um vídeo Rapaziada, vídeozinho de hoje, eu coloquei a imensa seleção, meus amigos Para estar jogando 4v4 contra o time da Lzinho Rapaziada, meus convidados são nada menos que Ed Mendes Opa, salve galera A fera coach, aposentado Mais aposentado que eu Mas ó, eu confio que ele vai É a cabeça do time, é a cabeceira e nós não ganhamos Convidei também aqui meu parceiro PHX Opa, o Mani Bélula E meu mano Muzi Salve trampa Esse é meu time, a Lzinho vai apresentar a seleção dele agora E meu time é pouco papo, muita bala rapaziada Meu time é Mussolão da 085, dá um salve aí Mussolão Salve rapaziada, tamo junto Caio Anzada, Vugo Pro do CS, vamos ver se ele desenrola Ele disse que ele desenrola aqui né rapaziada, vamos ver E também tem o Paulinho, o Apolo do Upa Apolo O mais chitado do Free Fire Tamo junto, bora pro vídeo, deixa o like são, é nóis Ah, fé maria rapaziada, aqui são os que jogam muito Não tem que amassar aqui Só os que jogam muito Não vai arrepender agora Não pare não Eita f***, o Andyzinho tá bom, ele daí é bom ainda Vai puxar a tiradeira Opa Ah mano, ah mano É meu amigo Tá com o granhude Ah, minha maria Tá matando E agora Mano, por que que tem o simbolo de uma bala aqui na minha tela, véi? É de onde tá junto das balas, irmão Meu Deus do céu, que merda é essa, véi? Tem arma, viado Tá um tiro marcado E tá um tiro o que, moleque? Só deu o peito Meu Deus do lado, não bugou todo, gente Vem em cima da costa, eu vou pegar tudo Tão bugando mira aqui Tô que nem andar de baixo aqui, rapaziada Só tapa na cara, mano Nossa 400 Mano, que merda é essa, mano? Mano, esse bagulho tá me chutando, tá uma bala laranja na minha tela Aqui, Matheus Vamos, irmão, chegando Finalizando, pai Vamos tomar então, seu boss Tá viciado Tá viciado Nossa, dei muitos capinhas de Mac 10, viu? Olha o outro aqui, fazendo um gelo dos c****** Vamos tomar na tua cara Pelo amor de Deus, né? Configurado Configurei, acabou, rapaziada Nem sei que seja isso que eu botei aqui, ó Só joguei, só aí já era Passou dois direitos Meu Deus, isso aqui tá me tiltando essa bala aqui na tela, rapaziada Como é que tira isso aqui, mano? Não tem Não tem? Não tem? Não fugiu, não Não fugiu, não Caramba, mano Caramba, mano Que cê se deu Tem capa, não? Pô Tá viciando a casa aqui, né? Eu não pegue vermelho, eu não pegue vermelho Eu não pegue vermelho Tem um salão da seca aqui, ó Agirando o gelo Agirando o gelo Tá um tiro marcado direito Agirando o gelo porque eu não era jogador de campo Tá um tiro de cima direito, mano Mano, tô... mano Ei, PC, tu que joga isso aqui, mano? Como é que tira essa barca de bala lá na tela, véi? Que barca? Ah, é só... É no lobby só Só no lobby? Meu Deus do céu, velho O bagulho tá me deixando maluco aqui na tela Deixa eu baixar mais esse Eu não vi uma vez Nossa! Que isso, é horrível aqui, né? Ai, aquele ali tem a move, tá? Tem que puxar, viu? É dos 20 daquele... Caraca, caraca, caraca Nossa, tô... Não morre Não morre mesmo Ai, quem sei Ai, tem muita, né, meu mano Ai... Ai, eu tava um tiro mesmo Vai ser ruim, moleque O cara tá achando que tá no CS, hein? Olha o outro ali no gás, fi Rajeando o gelo Vem então, vem, moleque Sai dessa cerca aí Sai! Sai! Desgraçado Meu Deus, mano Que moleque ruim nascer Ah, dois ou três Não vai ficar bem Eu fiquei na casa aé, né? Eu tenho ruim Ah, o cara tá de alto O cara tá de alto Boa, Ed Um V1, Ed Tô pilando na esquerda, meu filho Ai, vou bater na cara aí Ai, ai Ai, ai Tô sempre a clarença Era trinta Ô, moleque O cara tá... Eu vou puxar, Alpen? Não, mas não Só o Galã pode É café colite Não podia não Eu não sabia das regras Pode não Calma, só o Galã pizona, pai O cara tá com dois Alpen lá na base Tu tomou um capim aí Nossa Boa aí, Raul Tem gente de carapina, viado Vale? Não, não, para de zoar aí, rapaziada Não vale a carapina? Claro que não Tá quebrando a bola Só na bola Esse aqui já fez Ó o cara aberto aí, Ed Não, velho Não, velho Evitei um que evitou Tem um aqui no pingo vermelho assim Matei, Seth Aí era para o pingo vermelho Tem que tá... Ah, ninguém avisou que tinha matado Tá na vida Cara, pina, mano Tá pra pô, ó Quem foi o fracasso aí? Quem foi o fracasso aí? A regra 4x4 Regra normal de 4x4 Quem foi o fracasso que foi salvar aí? Tá, pô Tô no meio, já Tô, a gente tá com muito gelo agora Tô de ar, aqui é o gelo Fala final, final do Z, quase Tá, pô Tão economizando gelo o time aqui Vai pular não, Ed Tu não vai pular Como é que tu pula? Eu tô vendo é nada, menino Com essas laranjas na tela Eita puteiro Que bom jogo, mano Tá me metendo muito, não é? De cada vez que você jogava, mano Tira, tira, tira Atuas costas já, João Nossa, mas que 10 pega muito Não tem como Os caras tá flanqueando dona vida Esses fracassados Ó o cara aqui, velho Que isso? Tá entregando, ó o ex Não, não Onde tem cara aqui? Não, não tão olhando não, vocês Não Esse tá trolando Que nem andar de bike, meu mano Caramba, mano Não vai dar tipo Tá só caindo, hein Ah, no meio do aberto Mano, essa Mac 10 é muito capa, velho Caramba, é muito bombada essa arma Ô, Tito, tá um tiro lançando Meu time não ganha, não charge nem Olha o meu time todo na base, cara Acaba que você atenta aí no marcado Ah, cara que tu vem costa, mano Tô na base mesmo Tem o melhor Tiro, um tiro Um tiro Menos sem menos sem no marcado Menos sem no marcado Boa Vem um, vem um, vem um Vem um, calma Só mais você, calma Deixa eu Puta p**** 12 e 9 vale? Não, 12 e 9 vale não Cara, o cara quer O cara quer a arma roubada O cara só quer ser a arma roubada Ai, ai, ai Mano, mas não, mas não, mas não sei que você vai ter que ser no marcado Tá caquejando Tá caquejando tudo Ó o K1 aí, ó Pega, pega, pega Debaixo do grau dele, é Meu Deus, mano, meu time não me ajuda, caiu embaixo aí, rapaziada Vem cá, vem cá Peguei Eu dei o blybélula Ah, o John leva ele até caio e não morre, mano Pô, contou Um tiro Nossa Tiro Tinha que fazer gelinho e salvar, né, gente Igual os caras, os caras tá estressando nós, pai Polinho é polinho Tem que voltar a jogar, não tem jeito Mal sabe que eu jogo todo dia, 24 horas Vou dar um inscrito nesse meio aqui, bebê Pega aí, ele tá correndo Pega aí, ele tá correndo Tá miado, tá miado Deu um foda aqui no marcado, tá vendo lá Pegou costa lá Calma, suja dois Ó o K1, ó o K1 deu um tiro Ele deixou um tiro aqui ali Calma aí lá Ficou o jogo 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 Esqueci que o bagulho tá todo lesado Só tenho acesso mesmo, mas Se não, se não, acabou Valeu, querido Acabam aqui jogando diabo Caramba, não deixaram nem eu baixar a parada, velho Nossa, toma, John Trezentos, tá bebendo Ó a cara aí, Abolão Só eu e tu, mano Seis K1 Seis K1 Seis K1 Seis K1 Seis K1 Seis K1 O vida então não contou nenhum Caramba, levei trinta aqui, mano Quero matar o Muzi, mano Pega Tem Muzi que dando a vida, mano Tá se escondendo em muro Tudo de em cima, mano Que isso? Vai escapar ainda, mano Pula a bola aqui, mano Tá em pé de cima, mano Pula aí Vou dar a vida então Tão achando que vão ganhar Caramba O Apolo nasceu grudar nesse gelo ali, viu, menino Deito que eu meia do jogo Tem um na cerca lá, ó Caramba, o dedo É doido de muro Ele não patei Eu não patei Eu não patei Você é amassado, bebê É, não Logo patei Tô no red, né Tô com o meu dois, escapa Um de vida, calma Um de vida, calma Mata ele, um de vida, calma Um de vida, calma Não dá Tem um comigo aqui Olha ele pra trás Pra trás agora Nossa, é ele Tá meado marcada aí, né Eu vou prendê-lo Prendi esse bobo Ele é bobo Esse é o Apolo do Socorre Esse é o Apolo do Socorre Tá meia aqui também, velho Nem modo, velho Aí, precisa E agora? Tudo bem, acabou Já deu tempo de vídeo Bora, time Valendo, valendo um refri E aquele fofura Nossa, quem nunca jogou uma pelada valendo um refri e um fofura Vai dar uma vida, menino Olha como ele vem Pode ir, pode ir, pode ir Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Tá vindo Tá vindo mesmo, mano Ele é louco Ele nunca para, bebê Ah, tu mei posta, velho Posta Ah, mano Ah, tô salvando agora Tô salvando agora Não tá Já tá usado Dois estão no meio Não dá Dei dois capos quando marcado Vai vir em cima Pode até manter o som pra garantir Muito medo, muito medo, marcado Esquerda também, esquerda também, lá na amarela O cara subiu, mano Vai chorar, parceiro Vai chorar Vai chorar Uhul Mas olha isso Matei vinte, irmão Que isso, eu perdi Eu matei um e ganhei Boa de mês Que isso, mano Deu nóis, deu nóis Não, Musclone, tá errado, Musclone Deu mesmo dentro do Kawan, Musclone Bom, esse foi o vídeo, rapaziada Não deu, né Isso aqui, pelo amor de Deus Musclone me decepcionou Pensei que o cara era pro play ainda Mas também tem que falar O PX ali é profissional do jogo ainda Ele é pro Mas dá pra tirar a resenha aí Tamo junto, é nóis Deixa o likezão É nóis Valeu, valeu